A Câmara de Guarulhos realizou a 35ª Sessão Ordinária nesta quarta-feira, dia 19. Os desdobramentos da política municipal, em vista às eleições para prefeito e vereadores, foram tema de debate em plenário. Parlamentares da base do governo repercutiram a visita do governador do estado, Tarcísio de Freitas a Guarulhos e o anúncio de destinação de verbas para a saúde municipal. Já os vereadores da oposição fizeram críticas à administração. Outro assunto discutido em plenário foi o setor da educação e as demandas de professores eventuais que atuam na rede. Os projetos previstos na pauta não chegaram a ser votados. A expectativa é que eles sejam incluídos na próxima sessão. Legenda Adriana Zanotto